Você já parou pra pensar o que leva as pessoas a se apaixonarem em tão pouco tempo? Por que aquele seu amigo fica tão fissurado em alguém que mal conhece? Ou melhor, o que nos leva a gostar de alguém romanticamente? Essas são algumas perguntas que podem surgir no nosso dia a dia e principalmente se você anda atualizado dos reality shows e vem acompanhando o casamento às cegas, é possível que você tenha pensado em alguma dessas questões e é por isso que o vídeo de hoje chega com o propósito de esclarecer essas e outras perguntas que podem surgir sobre o amor e o apaixonamento. Olá, esse é o canal Analisando Personagens, eu sou a Gabriela, sou assistente de Psicologia e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, filmes, jogos, animes e atualidades no geral. Então se você curte conteúdos como esse, já deixe seu like, se inscreva se você é novo no canal e claro, não se esqueça, se tiver aquele personagem que você está bastante curioso para poder entender ali a personalidade deles, comportamentos, dê suas sugestões porque de repente elas podem virar um Reels lá no nosso Instagram arroba Analisando Personagens ou até mesmo um vídeo longo aqui no YouTube. Bom, recado dado, agora bora falar de psicologia. O reality show Casamento às Cegas ficou muito famoso lá em 2021. Ele funciona como um experimento social para provar se o amor é realmente cego. Ou seja, se é possível se apaixonar pela essência da pessoa, características como a identidade e valores e não só pela aparência. Para isso existe a interação entre diferentes pares que acontece ali durante o período de 10 dias. Depois os participantes se conhecem de fato, passam a conviver juntos e 28 dias depois, após o pedido de casamento, é que a cerimônia acontece de fato. Nesse meio do caminho, nem precisa dizer que muita coisa dá errado e alguns dos casais nem chegam até o altar. Bom, acontece que ao longo desse experimento, a gente pode ver diferenças e nuances sobre o que as pessoas esperam de um relacionamento em contraponto a como elas realmente se comportam. Além disso, surgem diferentes perspectivas sobre o amor e a paixão. Logo no início, é perceptível que os dois servem como ali um pano de fundo para que as pessoas preencham espécies de lacunas, como a solidão e o vazio. Alguns participantes falam sobre o desejo genuíno de se casar justamente para poder colocar um fim a um ciclo de relacionamentos falidos, a sua própria vida de solteiro que já não é mais satisfatória, tudo isso junto a uma necessidade de ter filhos, de amadurecer e de ser mais responsável de alguma forma através da companhia de um parceiro ou de uma parceira. Geralmente, as mulheres carregam mais essas expectativas do que os homens e se mostram mais prontas também para qualquer coisa e para se entregar ali no jogo de cabeça. Culturalmente, nós temos várias explicações para que isso aconteça, já que no geral a maioria delas são sim preparadas para esse momento desde o nascimento. Elas já conseguem arcar ali com mais responsabilidades e uma maior racionalidade para as consequências dos seus atos que estão sendo feitos ali desde o primeiro momento. Ao contrário dos homens que mesmo se inscrevendo em um programa de casamentos, diversas vezes tendem a mencionar sobre não estarem preparados para viver um relacionamento tão sério, como ali no caso do Will e da Verônica, né? Em que o Will abandonou a Verônica no altar por dizer que não era o momento certo para ele se casar. Bom, voltando um pouquinho para as cabines, no geral a partir delas a gente consegue ver encontros sucessivos de pessoas que estão sendo completamente guiadas pelas emoções. Me chama muito a atenção, inclusive, a fala constante de muitos participantes quanto mais dificuldade de autocontrole dos próprios sentimentos, assim como estar dividido ali entre a razão e a emoção do momento. Não dá para negar que o contexto também é super propício para que isso aconteça, já que todos estão isolados no mundo, eles estão em um ambiente que é totalmente controlado, que é um ambiente também confortável e com um milhão de promessas que estão ali subentendidas sobre uma vida perfeita que surgirá após os primeiros dias. Embora a visão por si só seja limitada, alguns outros sentidos podem ser reforçados por toda aquela ambientação, a criação desse ambiente romântico com bebida, interações muito agradáveis, uma sensação de uma estadia de luxo com características que remetem ali à sensualidade e colocam o participante em uma posição de relaxamento constante, favorecem a quebra dessa rigidez corporal, da quebra de alguns limites, servindo como margem para a melhora na experiência e no envolvimento de uma pessoa com as outras. Dentro desse cenário, embora que os participantes estejam ali em busca de um amor não ideal, sem um perfil, eles vão conversando, denunciando algumas preferências pessoais com base na sua cultura, nos seus valores. Parte deles demonstram estar aberto para o novo e para a dúvida, porém é comum ouvir perguntas como a profissão, idade, hobbies, as formas de lidar com a família, quais são as expectativas do futuro. E tudo isso começa a dar sustentação para um jogo de projeções e também para um filtro interno que começa a surgir, já que raramente as pessoas irão escolher um perfil para se relacionar com o qual elas não se identificam. Prova disso, a gente não pode deixar de mencionar o caso da Amanda, agora na segunda temporada, que ao se encontrar ali com o seu possível noivo, Paulo acabou sendo deixada e obrigada a abandonar o programa. Quem viu deve ter notado o profundo desinteresse do Paulo em tentar se relacionar com uma mulher gorda, julgando que ela seja mais do que ele poderia aguentar. Bom, apenas em segundos, tudo o que foi construído com expectativas lá nas cabines acabou caindo por terra justamente por conta dessa inflexibilidade que corresponde ali a um perfil social que é mais aceitável, que é mais agradável aos olhos das outras pessoas e que muitas vezes influencia sobre o nosso padrão de escolhas de quem nos relacionamos. E o elemento inicial que é fundamental para a união entre os participantes são justamente essas fantasias formadas sobre o outro. Pro apaixonado, a outra pessoa é sempre quem ele imagina, o que ele quer e precisa que seja. A identificação acontece pelo encontro de padrões entre esses pares junto às emoções que estão ali sempre à flor da pele. Como o outro ainda é pouco conhecido, os sujeitos vão preenchendo sem perceber as lacunas dos desconhecidos com aspectos que muitas vezes são deles mesmos. Em muitos desses casos, as paixões são guiadas por um desejo de completude. É muito interessante observar a identidade que muitos casais criam ao considerar que eles se tornam uma pessoa só. Ou seja, o desejo do outro é indente com o meu próprio desejo, por isso nós somos um. E é claro que isso acontece não só lá no programa, mas aqui, na vida mesmo. No cotidiano. Existe uma frase muito interessante da psicóloga Ana Sui, que diz, E é exatamente isso que a gente pode ver acontecer em alguns casais, tanto nessa temporada quanto na anterior. A etapa de convivência põe à prova todas as fantasias que são geradas ali nas cabines. As demandas do trabalho, das mudanças culturais, da família, criam ali embates que somente aqueles casais que através da comunicação, da assertividade e da disposição se relacionam, conseguem sustentar até que a relação evolua para algo um pouco mais sólido. Com a diminuição dessa paixão, logo surgem algumas frustrações também. E é comum que o sujeito apaixonado queira se proteger. No caso da Maíra, por exemplo, a gente vê ela se tornar uma pessoa completamente diferente do que ela era para suprir aquela relação com o Guilherme. Não somente ela, mas até a sua própria família também reparou o apagamento, a ausência ali da sua espontaneidade e de aspectos da sua identidade que foram deixados de lado, mesmo sem querer, para que ela pudesse se enquadrar em uma relação. O confronto com o real após a paixão, por mais que ele seja evitado, pode ser um elemento importante para que seja decidido o futuro de um envolvimento. A paixão, ela sempre começa no topo da idealização de todas as partes e depois, necessariamente, ela tende a cair diante do encontro com aquele ser humano real. Obviamente, quando isso acontece, existem dois caminhos possíveis. Os casais podem entrar em crise e a paixão realmente acaba ou ela se transforma, podendo, inclusive, evoluir para algo que a gente pode considerar como amor. Bom, por hoje é isso, pessoal. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Peço que deixem o seu like, se inscrevam se você é novo no canal. Deixem claras suas sugestões por aqui para que a gente possa fazer novos conteúdos com base nos interesses de vocês. Bom, é isso. Um grande abraço e até a próxima.